A nossa audiência, o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindicato Fiscais, o senhor Pedro Delauri Tolentino Filho, convido à mesa. Delauri? Delauri? Delari. Delari. Ah, seja bem-vindo, viu? E vamos convidar a fazer suas considerações iniciais o presidente do Movimento Viva Brasil, Bené Barbosa. O que diz por aí do tempo regulamentar? Meus cumprimentos ao senador Paulo Davin, a quem estendo aos demais senadores aqui presentes, bem como aos integrantes dessa mesa e todos os demais presentes. Infelizmente, no Brasil se criou uma grande mitificação da arma de fogo. A gente fala em porte de arma e só lembra da arma de fogo. Mas, na realidade, quando a gente fala em porte de arma, nós estamos falando essencialmente do quê? De legítima defesa. E a legítima defesa no Brasil, primeiro, ela é um direito pátrio. Ela faz parte da nossa legislação. É sabido que, se você agredir ou vir até matar alguém em legítima defesa, você não será preso por conta disso. Além disso, ela é um direito natural. Não existe animal no mundo que, ameaçado de perder sua vida, não tente de alguma forma se defender. Também é um direito humano, porque não há como se exigir de um homem, de um ser humano que, tendo sua vida em perigo ou tendo a vida de seus familiares em perigo, deixe-se matar e não faça nada. E, por último, é um direito individual. Cabe ao ser humano perceber, discutir e decidir se ele quer portar uma arma de fogo para a sua defesa. Isso é, definitivamente, um direito individual. Se eu me sinto preparado, se eu me sinto seguro, se eu tenho consciência dos prós e dos contras, eu tenho, como ser humano, o direito de decidir se eu quero isso para mim. Não cabe ao Estado essa interferência em nível tão pessoal, dizendo muitas vezes que não, eu vou impedir você de ter uma arma, eu vou impedir você de andar armado, porque isso é perigoso para você. Não cabe ao Estado esse papel. Isso é uma decisão particular de cada um, de cada pessoa. O Estatuto do Desarmamento, já aprovado há oito anos, desde 2003, tem trazido já uma série de verdadeiros fracassos. Um dos mais gritantes é o desarmamento daqueles que não cumprem a lei. Óbvio, o Estatuto funciona para mim, para os senhores, que não vão ilegalmente portar armas, porque vocês obedecem à lei. Porém, ele é completamente ineficaz para aqueles que não obedecem à lei. E é por isso que o Brasil continua tendo a triste posição de mais de 50 mil mortos todos os anos. Ou seja, o Estatuto não teve qualquer valor para a diminuição da criminalidade no Brasil. E o que é pior e o que é mais grave, além disso, ele trouxe a segurança aos próprios criminosos. Porque uma vez que uma sociedade onde os seus cidadãos trabalhadores e honestos, onde seus oficiais de justiça não têm sequer o direito de possuir uma arma de fogo, muito menos de portá-la, desculpem, a segurança não está no cidadão, a segurança está sendo transmitida diretamente ao criminoso. Nós temos que olhar muitas vezes as leis não com os olhos daqueles que obedecem à lei, mas sim com os olhos daqueles que não obedecem à lei. Olhem essa lei, olhem essas campanhas de desarmamento com os olhos daqueles que pretendem atacar a sociedade. Ora, é um sossego, é uma tranquilidade você saber que um oficial de justiça que está indo entregar uma intimação, que está indo cumprir a justiça, está desarmado, está à mercê daquele que, ou por força motora, por força corporal, ou por força de uma faca, de um pedaço de pau, ou em superioridade numérica, pode fazer o que quiser com ele. Um outro mito que se criou quando se decidiu por proibir o porte de armas no Brasil é que uma sociedade armada, indubidavelmente, vai virar um bang-bang, é o mito do bang-bang. Ah, então os oficiais de justiça vão portar armas, e aí sai uma discussão de trânsito, e aí um começa a dar tiro no outro, e aí ele vai para o bar e briga e dá tiro no outro, aí ele briga com o vizinho e dá tiro no vizinho, isso é uma balela. E nós temos exemplos pelo mundo todo. Vamos pegar os Estados Unidos, que é hoje o país mais armado do mundo, sem dúvidas. São 175 milhões de armas de fogo na mão da população, com uma taxa anual de 5,4 homicídios por 100 mil habitantes. O Brasil tem hoje 1 milhão e 800 mil armas registradas na Polícia Federal, com uma taxa de 27 homicídios por 100 mil habitantes, cinco vezes mais. O estado da Flórida, nos Estados Unidos, ele emitiu nos últimos 10 anos 1 milhão e 327 mil portes de arma. Só a Flórida tem de portes praticamente o que o Brasil tem no Brasil todo de armas registradas. Em 10 anos desses 1 milhão e 300 mil, apenas 4 mil foram revogados. O que quer dizer isso? O cidadão perdeu o direito de ter aquele porte. E perdeu por quê? Porque ele cometeu um crime? Não necessariamente. Ele pode ter entrado no local que seria proibido dele entrar, ele pode ter cometido qualquer outro problema com a justiça e perdeu esse direito, não quer dizer que ele cometeu algum crime com essa arma. Isso equivale a 0,3% de portes revogados. Ou seja, a maioria absoluta das pessoas que têm um porte de armas não vai cometer nenhum tipo de arma ou em decorrência dessa arma. E nós temos também outros exemplos. Vamos pegar São Paulo, na década de 90. Nós tínhamos 100 mil portes de armas só em São Paulo. A violência era absurdamente menor do que é hoje. A proibição desses portes não serviu para a queda dessa criminalidade. Curitiba tem um dado muito importante da delegacia que cuidava da expedição dos portes, que durante a década de 90 ela resolveu fazer esse levantamento e saber, dos 40 mil portes que ela tinha emitido, quantos portes tinham cancelado por cometimento de crime. De 40 mil, três foram cancelados. Dois, eles estavam portando arma em local proibido. Um no estádio de futebol e um numa boate. E realmente um terceiro foi um caso de crime passional. Ou seja, de 40 mil, apenas uma pessoa cometeu um crime com essa arma legalizada. Ou seja, estatisticamente é irrisório. Agora, quantas vidas foram salvas por conta disso? É muito difícil de se saber. Por quê? Porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, a simples presença da arma, ela não é um fator de violência. Ela é um fator da inibição da violência. Por que ninguém desarmado não ataca um policial no meio da rua, com pedaço de pau? Porque o policial está armado. Se a arma não protege, como tantos dizem, por que a polícia tem armas? Por que os seguranças particulares têm armas? Por que os seguranças de banco têm armas? Por que os seguranças aqui desta casa têm armas? Porque ela é, sim, um excelente objeto de defesa, não só de ataque, desde que nas mãos corretas. A própria ONU, no seu último estudo sobre obsídios, chamado Global Study on Homicides, ela definiu, de 2011, pela primeira vez na vida, a ONU, que sempre foi a maior defensora do desarmamento, disse que não há como se estabelecer uma relação direta entre o número existente de armas de fogo na sociedade ou o direito do porte dessas armas e o número de homicídios, que outros fatores é que são realmente principais. Isso é muito claro. Por último, para encerrar, eu gostaria de levantar a tese que hoje no Brasil nós precisamos reestabelecer, trazer para o debate nacional duas coisas, liberdade e responsabilidade. Hoje, muitas vezes, o Estado tira a minha liberdade individual, acreditando que eu não tenho responsabilidade para responder pelos meus atos. Isso precisa ser retomado, essa discussão precisa ser retomada. A liberdade do indivíduo e garantir que esse indivíduo vai responder pelos seus crimes, pelos seus erros e pelos seus acertos. E não ser apenas tutelado, dizendo a todo momento o Estado o que é melhor ou o que é pior para ele. E, por último, eu deixo aqui uma mensagem diretamente aos senadores que estão aí para votar essa lei, que poderiam dizer sim ou não a esse direito para os oficiais de justiça e para as outras categorias. Se algum desses oficiais fizeram uma bobagem com essa arma de fogo, cometeram um ilícito, uma agressão, um homicídio, acreditem, a responsabilidade é unicamente desta pessoa, que teve o livre-arbítrio, que teve a escolha de fazer o errado. Agora, senhores senadores, se vocês negarem esse direito a essas pessoas, e uma delas vier a falecer em decorrência dessa negativa, em decorrência de não ter uma arma para se defender, em decorrência de não ter esse direito que lhe foi retirado, aí, senhores, infelizmente, a culpa será de vocês. Muito obrigado.